Salve salve rapaziada, a gente está aqui com mais um 2 no case de extra, aqui a gente está com esse formato novo, uma pílula de notícia de 15 minutinhos para você ficar bem informado no meio dessa semana, eu sou o Caio, eu sou o Mau, e hoje a gente vai falar sobre ele, o leão embaçado, o cara que move multidões aqui na Brasília, Charles do Brunco. Porque aparentemente o homem se manifestou, né cara? O homem se manifestou, postou no Instagram dele que o leão está de volta, está faminto, cara, antes da gente iniciar nossa resenha, enquanto isso eu vou ajeitando aqui o meu tripézinho da câmera, porque aqui a gente tem que acertar tudo no ao vivo. Então, gente, redes sociais, importante, sigam a gente, o 2 no case, em todas as redes sociais, a gente está no Spotify, a gente está agora no Apple Podcast, a gente está aqui no YouTube, a gente está abastecendo o nosso canal de cortes com esses vídeos mais curtos também. Então, rapaziada, quem puder dar aquela moral para a gente, dá aquela moral, porque é um conteúdo que a gente tem um trabalho, a gente tem um estudo, a gente senta, a gente monta. Vocês estão vendo que a nossa identidade visual, ela mudou consideravelmente, a gente está com uma identidade visual agora que é ela totalmente definida, totalmente alinhada com o nosso projeto. Dá essa moral para a gente, vocês vão gostar, vocês não vão se arrepender, toda semana a gente está fazendo o prévio de card, toda semana a gente está fazendo análise do pós-evento, a gente está fazendo análise de conteúdo de categoria, estamos fazendo tier list, estamos trabalhando de uma maneira que a gente consiga entregar o melhor conteúdo para vocês. Mau, é o seguinte, antes de passar a palavra para você, eu vou contextualizar o que está acontecendo. É, Islan Mahashev está com a mão estourada, não volta esse ano. Bom, é... Certeza, certeza. Aparentemente não, apesar de que essa semana o Armand Saruqian, ele postou nas redes sociais dele, no final do Twitter, que descansa em paz, que tem contrato assinado. Tem contrato assinado, ele postou. Dito isso, falam que é muito improvável, a American Top Team, a American Top Team, não, perdão, a A.K.A., o Javier Mendes disse que é improvável que ele volte esse ano. Eu estou contando com o Islan Mahashev para janeiro, para o evento da Arábia Saudita. A Arábia Saudita vai ser um evento que vão precisar dele, né? Sim. Caso o Belal lute agora no final do ano. Alinhado a isso, a gente teve essa semana o Dustin Poirier falando que tem novidades para a carreira dele, que vai anunciar uma luta logo, logo, postando no seu Instagram. E dentro de tudo isso, a gente também teve a postagem do Charles falando que o Leão está de volta, que ele, logo menos, está com saudade de lutar, e que ele, logo menos, estará nas notícias do próximo adversário dele. Aqui a gente tem contextos. Um, ele não vai receber o title chat direto. Gostemos ou não, sejamos realistas aqui, não vai receber. Não tem cinturão interino, ele perdeu para o atual desafiante. Eu acho improvável que o EPS faça alguma coisa em prol de Charles disputando o cinturão, pelo menos agora tão cedo. Dito isso, essa semana foi o Alexander Volkanovski, ele foi entrevistado por um bonar rede de televisão australiana, e perguntaram para ele sobre o Charles. Ele disse que ele é um grande lutador, ele tem interesse nessa luta, mas no momento ele vai sentar e vai esperar a definição do vencedor de Max Holloway e Ilya Tokugui. Então é uma luta que, apesar de ser interessante, e se eu fosse o Charles, eu estaria incessantemente caçando, não vai acontecer. Mauro, qual é a sua visão? Quem você acha que o Charles vai enfrentar? O que você acha que vai acontecer? Você acha que ele vai fazer uma super luta, vai enfrentar alguém que ele já enfrentou? Ou você acha que vem novidade por aí? Vem atleta novo, vem adversário novo, cara? Talinho dá uma mexida no público do MMA, mesmo sem luta marcada, né? Impressionante. O cara é realmente carismático. Bom, sabendo se realmente, essa situação é toda muito estranha, porque se realmente se confirmar que o campeão não volta esse ano, que ele está com a mão machucada, muito provavelmente ele vai voltar no começo do ano, no card lá de Arábia Saudita, no começo do ano, né? E não vão deixar de contar com ele, vai lutar sim. Mas aí fica um negócio, se o Arman assinou alguma luta, ele deixa preocupado. De que talvez seja o Dan Hooker, sinceramente. Eu vou deixar claro o porquê, mas... Também vou deixar claro que, não, pra mim era muito improvável o Charles e Volkanovski, por mais que eu, nossa, tivesse adorado a ideia da luta, tivesse muita gente ventilando a vontade da luta acontecer, eu não achei não que fosse rolar, sinceramente. Porque, se não, a gente sabe que o Charles não é muito de lá provocar e tal, mas ele teria deixado alguma coisa, ele sequer citou, não teve uma movimentação dele pra essa luta acontecer. E não sei até que ponto pro Volkanovski faz bem, ele querer esperar Topulha e Max Holloway, e ele ainda tá com essa ideia na cabeça. Eu lembro muito da declaração do Glover Teixeira, quando ele aposentou, falando que ele é duro demais pro próprio bem dele, né? Duro demais pra própria saúde dele. E acho que o Volk é um desses exemplos. Não sei se ainda ele, com certeza, almeja ainda ser campeão e se vingar e tal, mas eu não acho que era mais o momento dele estar pensando nisso. Não depois dos últimos nocautes, tão brutais assim, em tão pouco tempo, mas tudo bem. Agora, falando do Charles, você falou que o Poirier falou de ter luta, e outra pessoa que falou também, que está com novidades, é o senhor Michael Chandler. Esse é um caso que é interessante de se analisar, porque... Vamos ser bem sinceros, nem o próprio Charles, que por muito tempo passou a gradar no Conor McGregor, Conor McGregor, estou te esperando, cara, ninguém falou. Ou seja, eu sinto que, primeiro, o Chandler entendeu que acabou, que ele pegou dois anos de produtividade que ele teria e poderia ser competitivo na categoria, e simplesmente jogou no lixo em prol de uma luta que não ia acontecer. E eu acho que ele vai remar em direção a enfrentar esses grandes nomes, querendo ou não, o Charles, ele entrou num aspecto a qual ele, com 35 anos de idade, já não é mais o leão novo. Ele é um dos caras mais velhos da categoria, no topo da elite. E a gente sabe que, historicamente, o Levy tem muito um contexto a qual o clubinho se fecha entre eles, e não se abre para a rapaziada mais nova ter novas chances, para enfrentar os contenders que estão chegando. Então, eu, particularmente, Caio, acho que não vai fugir muito de um Charles e Dustin Poehler 2, ou um Charles e Michael Chandler 2, mesmo que não levem eles a lugar nenhum. O que se esperar também, né, se tratando de Conor McGregor, é um negócio que não dá, ao mesmo tempo que você perde a esperança e ele já perdeu a credibilidade, não dá para saber, porque o evento, eu acho que, por mais que ele não queira lutar e faça uma pirraça atrás da outra, se ele um dia resolver, o evento vai querer, porque ele é o cara que vende muito. Então, o evento, por mais que seja cara a bolsa dele, ele justifica o investimento, né? Até onde a gente sabe, ele justifica. Então, nunca dá para saber o que esperar dele, né? É impressionante isso. Cara, um ponto importante que a gente não pode esquecer, né? O McGregor, ele não recebe bolsa de 50 mais 50. É. E ele está chegando em um ponto que, esportivamente, ele já não consegue mais fazer o Mystic Mac, o cara que chegava lá, eu vou te derrubar no segundo round. As pessoas não estão comprando mais essa ideia. É, eu acho que, inclusive, eu acho que essa aí é a última chance que ele tem de ter qualquer relevância, né? Para o público de MMA, que não seja o passado dele. Porque se ele vem e não vence essa, a gente sabe que são mais dois anos sem lutar. Ele não vai fazer, como ele falou, lutar duas, três vezes no ano. Isso daí é conversa para boi dormir e acredita quem quer. Então, eu acho que essa é a última chance dele. Mas, no UFC 303, que o Pota teve que salvar, que ele machucou o dedinho do pé e tal, ele chegou a vender, em pouquíssimo tempo, 20 milhões de dólares só de ingresso. Só de portão, assim, para assistir ele. Então, ainda é um cara relevante, assim, e talvez justifique o investimento. Mas não dá para saber o que esperar dele. O Charles, vou ser bem sincero, eu estava pensando hoje nisso. O que ele quer? Porque se ele quiser lutar pelo cinturão, porra, eu não acho que Poirier e Chandler vão ajudar ele a se credenciar. É um nome legal para o cartel, mas eu não sei se... O Chandler esperou muito tempo, ele perdeu o bonde. O trem passou na frente dele e foi embora. Ele ficou dois anos esperando o McGregor. E a gente não pode esquecer que o Chandler tem cartão negativo no UFC, né, cara? Sim, ó, se a gente for parar para pensar, eu vou até falar com... Vendo aqui, para poder falar com propriedade, para também não parecer que eu estou criticando o Michael Chandler à toa, mas vamos lá. Eu estou agora pensando em questão. Ah, o Charles quer ser campeão ainda da categoria. Essa é a ideia dele. O Chandler está... Três derrotas nas últimas quatro lutas, desde 2021. Ele não luta desde novembro de 2022. Provavelmente vão ser dois anos sem lutar mesmo, porque se ele voltar vai ser para o evento de dezembro. Derrota para o Dustin Poirier. O último cara que ele venceu nos últimos três anos foi o Tony Ferguson. Que Deus o tenha. Já nem está mais nesse plano astral. Já não temos mais nesse plano astral. Quem dirá no evento. Então, eu acho assim... O Charles quer lutar pelo cinturão? Sei lá, o Chandler não é uma boa. Legal, nome legal para o cartel. Ele venceu a... Nem faz muito tempo atrás. Mas, para o Chandler mesmo, faz quatro rodadas. Três, na verdade. Agora sim. Charles contra o Poirier. Que também tem de uma surra considerável para contra o mesmo do Samarger. Já não é mais a mesma coisa, né? Estava tomando... Tudo bem. Venceu a luta, mas não estava bem contra o Sandeni. Na outra luta, ele foi nocauteado brutalmente pelo Justin Gaeth. A última vitória dele, se você tirar o Sandeni, foi contra o Michael Chandler. Cara, mas eu acho que a questão aí não é uma vitória esportiva. É mais uma vitória moral para retornar à coluna da vitória. Recobrar a confiança. Dois caras que ele já venceu. Passou a puros, mas dois caras que ele já venceu. Então, eu acho que dentro do contexto da categoria atual que a gente tem, eu acho que não vai fugir muito disso. Agora, Mau, para a gente dar aquela concluída. Põe bola. Quem você acha que vai acabar enfrentando o Charles nessa nova luta que ele mesmo anunciou, cara? Eu tenho dois palpites. Manda. Michael Chandler, infelizmente, ou Dan Hooker. Porque eu ainda não descartei essa ideia do... Não descartei essa ideia. Ou Dan Hooker. O que aí pode ser que dê uma nova visão para ele disputar o cinturão. ou realmente o Michael Chandler. Porque eu acho que o Poirier... O Poirier, eu estava vendo esses dias, ele ainda está nesse negócio de desafiar o Kobe Covington. Ele mandou mensagem para o Nate Diaz no Twitter. Não sei se ele tivesse uma luta com o Charles, ele não ia estar nessa embromação. E se o Arman falou que assinou uma luta, se não for o Hooker, aí vai cair, vai sobrar o Chandler mesmo para o colo do Charles. A não ser que o McGregor mude tudo e queira voltar no evento de dezembro, o que eu acho que... A gente nunca sabe. Então, esses são meus dois palpites. Ou o Chandler ou o Hooker. Não vai ser nada diferente disso. Cara, eu vou ser mais conservador nesses palpites. Eu acho que vai ou o Chandler ou, muito provavelmente, uma revanche contra o Dustin Poirier. E estão desconsiderando o Gate, né? O Gate a gente nem chegou a citar ele, né? É verdade. É porque eu acho que o contexto e o dano cerebral do Gate ele inviabiliza uma luta, pelo menos por esse ano. Mas eu vou ser um pouco mais conservador e eu acho que o Charles, a equipe dele, vai focar no seguro, vai focar no mais lógico, atrás de caras que ele já venceu, atrás de caras que tem nome e que podem alçá-lo novamente a uma equipe de segurão. Então, eu acho que vai fechar ou com o Michael Chandler, o que eu acho mais improvável, porque ele ainda tem um ar um pouquinho mais soberbo, tipo, de achar que ainda... Eu acho que ele ainda aguarda uma micro esperança de que ainda vai acontecer. Eu acho que vai acabar rolando o Charles do Bronx e o Dustin Poirier. Antes da gente encerrar, então agora eu vou devolver a pergunta, uma diferente. Quem você quer ver contra o Charles? Não quem você acha, agora quem você quer ver? Cara, sendo bem sincero, eu vou ser o babaca do que é ver Charles do Bronx contra o Ben Hooper. Porque eu acho que, apesar de ele ter um problema para o jogo do Charles, ele é um adversário novo, é um adversário que é vencível, é um adversário que existe um caminho para a vitória e que eu acho que, a pura vida de vitória, o alça a uma condição muito mais fácil de uma disputa de cinturão do que os outros dois citados. Eu vou com você. Por mais que eu ache que vai acontecer com o Chandler ou que pode ser, que tenha uma chance com o Poirier, não são lutas que eu quero ver, já foram. Eu nem gosto de ver esses caras fazendo revanche fora do auge, o auge deles já passou. Pelo menos do Poirier é muito claro e do Chandler eu acho bem difícil que ele esteja no auge dele. Então, eu quero ver Charles e Dan Hooker. Assim, minha vontade é essa. mas vamos saber agora os próximos capítulos. É isso, rapaziada. Essa foi mais um 2 no Cage Extra. Aquele programinha de 15, 16 minutos que a gente faz uma análise de alguma notícia específica. Ele sai toda quarta-feira perto da hora do almoço. Dá para você comer alguma coisa enquanto você se atualiza quando está acontecendo na internet do NMA. Segue a gente em todas as redes sociais. Segue a gente nos canais de cortes. É isso. Esse foi o 2 no Cage. Valeu. Valeu, galera.